Eu vou ensinar agora a banhar com apenas um litro de água Limpar seu cabelo, limpar seu corpo, suas partes naturais aí Eu tenho minha garrafa de água, eu tenho meu shampoo e eu tenho meu sabonete Como eu falei pra vocês, eu moro numa van e às vezes aí você tem que ser muito criativo na hora do banho, mano Eu não tenho nenhum banheiro aqui perto, então por que não banhar com minha água? Hoje é um dia quente, então eu não vou esquentar essa água, mas se eu quiser banhar de água quente Eu esquento ela aqui no fogão e já era Primeira coisa que você vai fazer, abrir um pouquinho a garrafa de água apenas Não abre tudo pra não sair muita água E depois passar água no cabelo Só passar mesmo, sem começar a limpar, só pra molhar Passar aqui nas axilas e tal, só pra passar realmente Aqui também, toda essa parte aqui E nas partes íntimas também, peraí Ah, gelado! Bom, depois disso, que eu tô com minhas paradas molhadas Eu vou passar um pouquinho de água aqui também no sabão e tal Só pra deixar molhado E agora eu vou me saboar, mano Agora você lava a louça, você vai lavar seu corpo Aqui nas axilas, uma, a outra aqui também Todo aqui o peito, essa parte aqui e tal que você tem que lavar E as partes íntimas também, cara Tá, depois disso, eu vou lavar o meu cabelo com shampoo Não muito shampoo porque eu não tenho muita água Mas olha só, só pra botar água no meu corpo Eu gastei isso aqui, ó Só gastei isso aqui até agora Não gastei muito, eu não vou gastar essa água toda, mano Agora vamos passar aqui um shampoo no cabelo e tal O cabelo é muito importante também Lembrando que eu tô te ensinando a banhar com um litro de água Limpando o cabelo também, cara Vamos lá Peraí Beleza Passei uma água no cabelo, já passei um shampoo Aqui também tá ensalvoado, tá tudo ensalvoado E eu não gastei nem a metade da minha garrafa de água Como você pode ver aqui Como tá tudo ensalvoado de boa Meus amigos, agora eu vou começar a tirar o sabão do meu corpo Igual acontece ali com a louça Você primeiro bota o sabão, lava a louça e depois você enxagou os pratos Vou fazer a mesma coisa com o meu corpo, mano Vamos lá Primeiro, começando pelo cabelo O cabelo aí é a parte mais chata que você vai gastar mais água Porque tem que tirar todo o shampoo do teu cabelo e tal Então tem que fazer aí, ter certeza que você tirou todo o shampoo do teu cabelo E até agora eu gastei quase a metade da minha garrafa de água E meu cabelo já tá limpo, mano Já passei o shampoo, já enxaguei, tirei tudo que tinha que tirar Tô de boa Depois eu vou pro nosso corpo As axilas e tal Tirei aqui o sabão aqui também Dessa parte aqui também Tá de boa Da parte do peito É bom que refresca aqui um dia, tá um dia calor hoje aqui, né Aqui em San Diego Beleza E agora as partes íntimas, mano Ah, tá gelado Beleza Seguinte, mano Eu agora estou limpo Tipo, eu lavei o meu cabelo Meu cabelo aqui, passei o shampoo e lavei o cabelo Depois eu lavei minhas axilas E depois eu lavei meu peito E as partes íntimas, cara Só pra você ver que você não precisa de tanta água pra tomar banho O ser humano aí fica mais ou menos uns 10 a 20 minutos tomando banho no chuveiro Com a água descendo a todo momento Eu aqui, ó Passei mais ou menos uns 5 minutos aqui Gastei um pouquinho mais da metade dessa parada aqui Dessa garrafa De 1 litro Ou seja, gastei uns 600ml de água E me limpei todo, cara Limpei tão bem quanto você limpei no seu chuveiro Porque eu sei que muita gente aí passa 20 minutos no chuveiro E fica só à toa Às vezes fica até com o celular no chuveiro E você fica dispensando água Então, nesse negócio aqui, ó Você pode tomar água em qualquer lugar Com qualquer água E você vai tomar banho muito bem Eu aprendi esse banho com o Matias Tartieri Que é um amigo meu que viaja andando E toma banho duas vezes por dia O cara viaja andando Ele viaja andando com o carrinho Levando as paradas dele E ele toma banho desse jeito Duas vezes por dia O cara que não conhece um pouquinho de água Isso aqui foi exagerado Ele pega uma água ali de 5 litros de água Pra tomar um banho muito bem feito mesmo 5 litros de água E tá de boma Imagina quantos litros de água você, ser humano Gasta nos seus banhos todos os dias Facilmente aí, sei lá 100 litros de água, pelo menos Bom, então assim que eu tomo banho Com 1 litro de água Compartilhe!